ou subscrição. Essa reunião se destina a receber, discutir e votar proposições da comissão. Passa a terceira fase da ordem do dia, que compreende a recebimento, discussão e votação de proposições da comissão, sobre o mesmo requerimento do deputado professor Wendel. O deputado que subscreve requer a vossa senhora que, no sistema do artigo 100 do regimento interno, seja realizada a audiência pública para debater a possibilidade da implantação de transporte roviário de passageiros dos municípios de Santa Luzia e Belo Horizonte, tendo em vista que a ferrovia já existe, está sendo administrada pela concessionária Ferrovia Centro Atlântico, a ESA. Em votação, requerimento. Os deputados que aprovam permaneçam como estão, aprovado. Requerimento da comissão pró-ferrovia. Os deputados que subscrevem requer que seja informado ao presidente dessa casa os temas da feira enfatizada na prestação de informações sobre a gestão do secretário de Estado de Infraestrutura e Mobilidade relativa ao segundo quadrimestre de 2019, entendimento ao artigo 54 da Constituição do Estado, conforme relação a seguir. Transporte, trânsito e infraestrutura de transporte e infraestrutura ferroviária. Informação sobre a instalação e composição da superintendência ferroviária criada na Secretaria e na Reforma Administrativa de 2019. Transporte, trânsito e infraestrutura de transporte, infraestrutura ferroviária, cultura, direitos culturais, memória e patrimônio de diversidade cultural. Cronograma da contratação, elaboração e conclusão do plano estratégico ferroviário de Minas Gerais, estruturação do Estado de Minas Gerais para a preservação do patrimônio histórico ferroviário de Minas Gerais, em cumprimento da Lei Estadual 23.230, de 2018. Em votação, requerimento. Os deputados que aprovam permaneçam como estão, aprovado. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, convoco os membros para a próxima reunião ordinária, determino a lavratura da ata e encerra os trabalhos. Obrigado.